O destino de hoje é Curitiba, região sul do país. Nossa equipe foi ao ar a Salto Boa Vista conhecer o grande campeão nacional da raça de marcha picada. É o cavalo Chiquitibá Real. Eita, olha aí que paraíso! Nós estamos no Aras Salto Boa Vista, em Tijucas do Sul, pertinho de Curitiba, no estado do Paraná. Marcelo Gasparinho, tudo bem Marcelo? Tudo bom. Obrigado por te receber, prazerão. Obrigado a vocês pela presença. Tiago e Gabriel, é isso? Isso. Qual a idade deles? 8 e 14. Aqui é onde a família se encontra, tudo acontece. Isso, aqui que nós nos encontramos no final de semana, a família toda reunida, andamos a cavalo, vemos os potrinhos nascer, acompanhamos as éguas, tudo, então a família está sempre aqui. E é aqui onde mora o Chiquitibá Real. Isso. O nosso campeão. Isso, campeão, o grande campeão da raça. Vamos lá conhecê-lo? Vamos. Nos últimos três anos que comecei a levar em pista mesmo, assim, indo mais a fundo nas pistas e tal, selecionando mais os animais, né? E na sua tropa hoje são quantos animais? Tem em torno de 110 animais. 110, maioria marcha picada. Maioria marcha picada. E quem foi que montou o Chiquitibá Real, lá na Gamileira? Foi o Douglas, nosso apresentador ali. Ó, Douglas, faz favor. Opa. É o nosso artista também? Isso. Faz favor, Douglas. Vamos aí, ué. Como é que tá, rapaz? Tudo bom. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Vem cá, chega pertinho do martelo, por gentileza. Já conheci o Machador, a história do Machador lá de Minas. É isso, é, já conhecia, eu vim trabalhar no Rio Grande do Sul, né, comecei a trabalhar no Aras Exponente, aí fui nos outros Aras lá, no Cochilha Grande, aí eu vim pra cá e conheci o seu Marcelo e certinho também até hoje. Parceria vitoriosa. Graças a Deus, tá tudo certo. E você foi o apresentador do Chiquitibá Real lá na Gamileira. Isso aí, isso aí. Então, os títulos que ele ganhou tem um pedacinho seu também. Ah, tem um trabalho nosso, tudo junto aí, né, a equipe aí, né, todo mundo, né. O trabalho bem feito, foi reconhecido lá, né. E cadê o Chiquitibá? O Chiquitibá tá ali. O trabalho deu certo. Passos firmes rumo ao sucesso. Na 35ª nacional, Chiquitibá Real, aos 6 anos e 8 meses, foi eleito o grande campeão adulto da raça marcha picada. Traduzindo, um animal com várias qualidades destacadas. Olha para o Chiquitibá Real. Chama ou não chama a atenção? Boa estrutura? Proporções? Destaque na morfologia. O Chiquitibá é um cavalo, assim, muito bem angulado, de boas proporções, antebraço, canela, perna canela, jarretos mais baixos. Um animal que tem também um pescoço, como pé de padrão, piramidal. Então, é um cavalo que reuniu na morfologia muitas qualidades e aí, propiciando esse título dele. E para conseguir mostrar as qualidades morfológicas do Chiquitibá Real, o Douglas teve uma ajudinha. Aí, mexe com a cabeça dele. Aí, bem parado. Eu sempre, quando eu estou do lado dele da pista, ele fica me perguntando as coisas. Como é que está parado o cavalo? Falei, tá beleza, Douglas. Aí, vamos nós dois em equipe. Hora de selar o Chiquitibá. Bom de morfologia, bom de marcha. O Garanhão foi campeão nacional cavalo sênior de marcha. E reservado campeão nacional marchador ideal. Quando eu já montei a primeira vez, eu já falei para a turma, esse aí vai subir a rama, se Deus quiser. O que você mais destaca nele como característica positiva? Quais são as características positivas dele? Para mim, que é um cavalo ligado direto no 220, né? Isso, para mim, na raça, o cavalo tem que ter isso. Tem que ter energia, temperamento, sela. Isso, ele tem tudo nele. E para garantir o título de grande da raça, era preciso mandar bem em mais um teste. A prova funcional. Treinamento feito no próprio Aras. Ah, quando eu vim para o treinamento aqui para lá, eu agarrava, era repetitivo. Era um dia sim, um dia não, mas era sempre repetitivo, bastante vezes, o mesmo trabalho aqui. Bom desempenho na morfologia, na marcha e na prova funcional, transformou o Jequitibá no grande campeão adulto da raça marcha picada. Um animal que foi bem também na prova funcional, por conta dessas características todas que a gente procura sempre julgar uma morfologia funcional. Então, aí, é um animal que realmente se mostrou bem completo nessa nacional. O cavalo voltou de BH para o Paraná com quatro títulos. Troféus, troféus, faixas, resultados impensáveis um ano atrás. Esse animal estava no centro de treinamento, assim, meio parado, não estava em pista. E, mais ou menos, há um ano atrás, a gente foi lá ver o cavalo. Eu já, quando eu olhei o cavalo, já me apaixonei pela pelagem, pelo tamanho, pela morfologia, né? E aí montamos nele, eu, o Douglas, e daí vimos que tinha muito potencial para a marcha picada. Começamos a levar em pista e começamos a ter sucesso, né? Sempre nas pistas com ele. Em um ano, tudo mudou. Hoje ele é o principal animal do Aras, né? Tem o principal título, né? E vai ser o garanho-chefe, né? O nosso aqui. Agora a gente pretende colocar inúmeras ergas, todas as ergas da marcha picada nossa. Vamos pôr o Jequitibá Real. E para terminar o nosso bate-papo, nada melhor do que relembrar aquele 23 de julho. O dia em que o Jequitibá Real entrou para a história da raça. Primeiro ele foi reservado marchador ideal, né? Daí nos deu uma esperança, porque daí ele, sendo reservado marchador ideal, começou a fazer as contas e tal. E daí foi o último a ser anunciado, foi o grande da raça. Daí quando falou o nome dele, nossa, a gente se emocionou bastante, não sabia para onde ir e tal. E se abraçamos com o cavalo e tal, com o apresentador e todos subimos aquela rampa maravilhosa. Felicidade tamanho família. Recordação para sempre. Bacana demais conhecer tantos animais campeões. E semana que vem é a vez do Iguape Catalão. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição do MMTV. Participe das nossas matérias, envie sugestões para o nosso e-mail. E se você perdeu alguma reportagem ou quer rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube. Manga Larga Marchador TV, todo domingo às sete da noite, com reapresentação às terças-feiras, às nove e meia da manhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto